E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Que foi na sua casa, terra bela, você é só da rua, eu sou o boy da favela, viva aí o seu lugar, pai, quem não tem boy, eu mando, vou te mostrar que agora eu comando, eu sou o boy da favela e não foi papo de inseto, eu grito pra caralho pra aqueles que vivem quietos. Vem geral, vem, 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 vem no Loh, 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 Loh. A sua mão deixa tocar o boomer que nós já repara, cara, cê falou que o mapa tá estampado na sua cara, não pago aluguel, me acompanhe, o ti tá na sua cara, porque você é o tesouro da mamãe, tranquilo. Você tá filmado, é lona levada, falou que você é ouro, que o WM é prata, por isso o nacional escutou o salve pra NASA, porque a Zona Leste mandou o prata da casa. E aí, então você não aguenta, irmão, que eu pego o microfone e tudo que eu faço é de coração, você falou que a voz da favela sequela, tá ligado que contra mim você sou a Rabela, deu cu ela, como vai ser a voz da favela se no campeão o pico com os olhos cheio de remela. Pelo meu flow, você falou que é o novo rei do Arena do Flow, Ana Lina não, você é o Ramelão, olha meus coles pra ver ontem quem que foi o campeão. Joga o pipa no alto, hein? Olha, agora eu somo E é pra te mostrar pipa no alto, não tem dono Pessoal, paisão, esse é o meu papel Perde o pipa, perde a linha e no final, carretela Pode ver que vai te aparecer, porque eu tô na vila Essa linha maior, cê pega o sua carretilha Por isso que eu lanço na palhinha da parada Se cê comer minha linha, eu vou te comer na porrada Agora eu encaixo Vai me comer na porrada Agora eu encaixo, então vem Lua de cima, tudo é quase baixo Cê me entendeu? É esse o papel Não adianta a vida, cá no réu Lua de cima, quase baixo, sua rua é ignorante Já ganhei pipa, linha do fute refrigerante Vai ser uma obra prima Que tem ganhado o sombra da sua rua Tá te vencendo na rima Não tá vencendo não Porque é o prima do alto, cê no que estourou o dedão E eu te mostro, que agora cê se fudou Acordei muito do santo, hoje que fica o céu Não vai pegar o meu Sua rima é igual a faixa Sem que bater de frente Suta o som e já se afaste Porque se o papo é pipa, o W é me empaste Vamos lá, fala, manda busca Prefiro o outro, manda o basque Não, você é cruzão Essa é a sessão Minha rima é igual serão É legal, mas corta na mão Mas não, agora eu te explico Minha rima dá seu porcelo Trato de pedro Tudo bem, vou deitar sua carcaça Se o papo é ser time, eu levo na raça Hoje, bate cabeça ladrão E o sangue desse cuzão Eu bebo numa taça Bebo não ser no marco, enche do blues Eu mato dragão branco de olhos azuis Eu sei que não é você Mas tô contra esse sistema E o que ele reproduz Eu sei que a gente só produz É um país que é feicultor Que tem a plantação da natureza Também é surpresa, não é falta de amor Porque não existe amor e SP Saber não existe amor e RJ Então hoje eu vim trazer o ódio Pra poder decretar o início da derrota Eu é que sim do I Eu tô ligado que acabei o primeiro round Não manda trinta rimas depois do glitch Senão eu vou saber que tu é fraude Não tô entendendo o caminho Pra mim você solta sozinho Quando eu tô fora você ataca o jurado Quando eu tô na frente fica pianinho Eu vou saber, cadê o argumento? Me fala irmão Já que o Johnny ficou com medinho de mim Vou bater no bichinho de mação Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado Na verdade eu ia bater no espalho Não vou me trepar Eu sou ele rapaz Você não é um cara sujeito aliado RJ tá na sua mão Seu estado então é mal representado Aqui você não rouba nada Aqui hoje eu te abacalho Você vai ver meu mano que eu tô distribuindo rimas igual carta baralho Ó, e pra você e todo hater que tenta deslegitimizar o meu trabalho Você eu indico e tomar no cu E vocês que vão para a casa do paralho É, ou o caralho é a tronha e ele tem pé Ou você tá lá no topo do céu E tá beijando as colas do pé Não me diga quem tu é Você não entende? A turma oculta Hoje eu te mato na aldeia A próxima eu te busco no coliseio Foi jurado porque eu não me desculpa Ó, e pra você compreender Ó, e pra você compreender Ó, e pra você compreender O meu tu vai pra voz e caia Ó, e você não entende, rapaz Eu mato o negócio do estilo Enéas Hoje você vai jogar como um guri O meu vai ter até a pinéia Eu te mato com um voto de 25 jurados e mais um da plateia Ó, e pra você não tá ligado Meu estado tá mal representado Hoje eu te febro que nem ao graveto Ganhei mais de mostros aldeia de trio O que que cê trouxe pra Ribeirão Preto? Ó, e pra você não tá ligado Hoje você tá com o uco na mão Cê falou que o Johnny não veio e vai bater no bicho de estimação Pelo quadrado, você tá ligado Hoje você vai ter que fazer mais Já te espantava desde o tempo que cê perdia Pro cral que trezamos atrás É pra mim o cara pra você Não jogando a verdade vai entender Aquele cara tá falado no bug Me deixa atenção no que eu vou fazer Agora cê sabe que eu vou te matar E te espanco em cima da base O estadual que eu ganhei duas vezes Você não passou nem da primeira fase Tô cumprindo minha função Só não represento meu estado Eu trago ele no coração Então, me fala o que cê tá falando aqui Cê não falou do seu estado Só dos outros MC Cê não citou o cral que? Por isso que agora a ideia é louca Sua dicção tá meio vália Mas eu não consegui te entender Com mais retículos brancos da tua boca Cara, tá apelando Cê sabe que tô ronho agora tá apanhando Aí cê não entendeu que sua carcaça é de bode Eu não sei ter um cral que vai citar o Johnny pode Como é a diferença? Eu te explico para o final da sua crença Por isso, protejo minhas asas Se quem, quem fugiu de mim no ranking Cê citou quem tá em casa? Eu tô ligado de metrô e patifaria Cê não entende mal no que eu faço minha poesia Esse é o burri quem diria que perderia Um tinha um monte de girassol Do outro eu sou pederastia E quem é pederastia, Paco? Metáfora pra tu babar o saco Cê não entendeu um girassol lá fora Jory, tua cara tá pra dentro Não, eu te botei pra fora É uma imitáfora Não Não Meu raro, cê não entende A rima é áspera Cê falou que mamar o saco é uma metáfora E não te marca e não apague sua passagem Cê paga o saco dos outros sem figura de linguagem Não Pra mim você é otário É fraco e é vacilão Por isso Tua mente se despeça Não passem de você no estadual Esse ano a gente acontece A morte eu mando um dia atrás dela É, cê manda a mais bela E vai ter uns cara que vai correr por você depois da morte Eu espero que não corra atrás de mim Passar algo eu desejo paz pra eles eu desejo sorte Cê quer sorte pro seu inimigo Demorou, mano, você tá na encolha Eu também quero um triplo de sorte pro inimigo Eu tô pra ex de presente um oito de quatro folhas Tô ligado então meu mano por isso que eu vou falando na batida Eu não tô louco Hoje eu te barro Ô seu escroto Porque agora de sorte eu vou ter o dobro Pode ser Quatro folhas Pode ser oito Você não entendeu Você tá enganado Ou seja, arranca o pedra por pedra por pedra E o azar do inimigo vai ser dobrado Eu sou o braço amigo Olha na foto O braço pra mim Eu tenho que ter um pouco de ração no centro Ele tem que correr A relação vai entregar sua mente Ele fala que quer arranca pedra por pedra Eu já entendi seu papo meu parceiro Mas você não vai acabar com a plantação Só acabar com a plantação você arranca a mão do jardineiro De mim você não vai passar Eu posso até ensinar, só que não sou pessoa única Eu não sigo pro rap, sigo pro beat, pra rima e pra música É pra isso que eu sigo Não me acompanhe, eu sou filho que serve pra aposentar a própria mãe Porque ela precisa de sossego Igual meus irmãos que precisam de aconchegue Você fala que é assim, que você é um serapim Outro maluco que acha que é um querubim Só que você é infeliz, você é anjo, querubim Vem eu rimando, querubim É isso que eles falam, e aonde você palha Tá vindo meu lar ou você perde essa batalha E me dei ao plano de seu avocalipse Batendo no corpo, penso no final e até no índice Mas a sua rimarinha, quem se importa? Você trouxe a porta, eu passei o sangue do cordeiro na minha porta E tudo é que eu entendo, olha como que eu faço Palma, palma, tudo ruim Fala de ilusifero, aqui tem luz e pés Se você é jovejoso, hoje você vai cair Aqui, na batalha da aldeia Faça rima meu mano, sua cara é feia Não é bonita, não faça minha rima Então pode ver que eu elevei o clima Mas eu sei que você falou de Egito Os escravos eram de Egito Mas esse rapper é do Agito Essa é minha verdade Primeira vez na batalha da aldeia Isso que ideia Eu estou à vontade Então pode vir, mano Que pra mim isso é um vacilão 40 anos no Egito não existe Não tem 12 anos de escravidão Não tem de escravidão Eu sei que o papo é sincero Só que eu sou esperto É 40 anos no jejum Também 40 anos no deserto Onde? Eles acharam que o meu povo Me ia passar de fase Só que depois de 40 anos No deserto é terra Promotivo e rolê no oásis E rolê no oásis Mas se você tá no deserto Sua rima não é boa Ela é sua viragem E você me entende o que eu faço Agora é essa que é a tag No deserto eu faço Espeito, eu sou sedento pelo rap Porque eu não fui no rap Mas você sabe que agora eu matei Até porque eu mando o nível Que você quer comentar Sabe que eu cansei Só que agora não se me alcancei Por isso aqui que hoje não dá pra cem É a grande batalha Pra terra prometida Você não passa Porque é o que importa A salvação da lei Fala, mano Agora é ser minha vez Eu não tô na terra prometida Que eu sou a promessa de 2023 Você me tem Se não é que mano Pra mim for seu ferno Tem que alguém ter grafite Pede bem quando a caneta fique Promessa de 2023 O que você fala na batida Se eu fosse você Esperava no que vem Porque você é uma promessa Ainda não cumprida É por isso que a batida É pro meu lado Que eu não deixo pra depois Eu sou a promessa da hora Que chegou agora Ou seja, a promessa de 2022 Eu sei que pra mim Você é legalha Você falou de bíblia Lembra? Eu sou a promessa Se eu saio da voz não falha Você não entende nada Pode ver A falha é o discernimento Vai pro Egito Que eu tô agindo Eu te batei com meu desatamento Você já tá maravilhoso Só que aqui você fica no pé Eu fui pro Egito No meu Egito Não é grafite É José É, é pro meu jogo E agora eu te mando Que é o improvisado É, não deram nada pra mim Só José do Egito Essa é a ascensão do escravo Pena que é o primeiro lobo Que não arranca um mal da street Enquanto eu sou street fighter E você vai perder a vida Com o Big Mike Você é realmente onipresente Na minha mente e na dele E você vai perder Em três lugares diferentes Aqui é a minha fé Eu sou o primeiro Achei que foi 2 a 0 Mas vou ganhar o terceiro É desse jeito Não tem problema Achei que perdi Mas vou ganhar Pra fazer isso Vale a pena Mas eu ponho as cartas na mesa Você já achou Admitiu a força à certeza E lembrou do que você disse pra mim Se você acha que já perdeu Então não minta para si E de momento eu menti Eu não abri a boca E falei que perdi Parteiro Você não conseguiu me escutar Perder é o primeiro passo Vai aprender a ganhar Pra aprender a ganhar Aprender a correr atrás E aprender a sonhar Mas também tem que aprender a perder Porque a vitória Não me deixa acomodado E com você Eu aprendi a perder E ser campeão Aprender a descer E ficar no chão Sabe por que que você é um cuzão Achei que eu perdi Mas vou ganhar Preciso de motivação Não tem coisa de motivação Eu olho no seu rosto E digo que não Já que você precisa de motivação Se motive Descendo no chão E aplaudindo o campeão Alô Se você ganhar Mas se você não ganhar Como que vai ficar Parceiro Espero que sua mente abra Vai morrer Encargado com essa própria palavra Eu não vou me engasgar Porque as verdades na sua cara Hoje eu vou vomitar Ou seja Eu sou o contra-fluxo Na onde você tá vindo O Big Mike é o refluxo Pra te falhar Porque ele falou De Yonggi Ele falou De Yonggi Você é o meu nome Hoje eu tô apertando E vacaçou Eu mano Eu tô aqui Calma Eu não vou fugir Do assunto Vai me sentar em conjunto Você vai virar um pesudo Ele me matou Em mim Se eu mato Quando eu me te junto Ah Ele vai virar um de fundo Sabe por que que você fica de molho E a diada na sua cara Mas eu preciso Só de uma bala Eu já sei Dei um olho Tenho levado pra casa Tenho levado com prazer Então Willis você é demente Quer te vinha meu desejo Olha o tamanho dele Ele é o carro doente Tipo bailão Eu mando nessa sessão Que o paisão Nunca encostou Porque se não Você é tomatão Agora você me xinga Você não se motiva Pra comemorar Mas não cola pro doce Não siga Eu não falei no bailão Já veio toda a dança Colei no bailão Com o FLB Com o olho Em medo Já vai me te lança Eu não tô te entendendo Meu mano Por isso que você Faça veneno Eu sou o flag dos caras Você tá fazendo Meu trazer Não Você não me tomou No baile Louco de lança Porque quem tá no baile Malandro não lança Malandro balança Entendeu o paisão Pra mim Você é um cruzão Você viu o FLB Juliet Vou parar a cena Em cima de um paredrão Ele tava em cima Do pai Eu tô fazendo O passinho do Mongo Tava balançando o ombro Parecendo o boneco de boto Ele falou Quando eu vi Você entendeu Agora você perde Me empresta o mais O país O FLB Te mete Com o nerd Tá É no misuno Que você quer ficar Pra intercalar É se ele chegou agora Pra matar Realmente é essa parada Você vê que nós é de quebrada Aqui eu sou o FLB No meio do baile Não é o redor Revoada Na remoada 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 Você perde seu tim Na remoada Você perde seu avante Ele vem de misuro É um dinak Eu passei no sul Mas ele falou que tá de misuro Calma aí que você tá sem cola Quer pular mais alto do seu pulo Melhor que eu colocar 24 bola Meu carro sem maldade Não argumentou Sempre novo Misuro no pé Porque o FLB já nasceu corredor Sem maldade Tomou no cu Pra mim você foi na zona sul Pode avisar pro tubarão Que o rei da revoada É um pitbull